Música Eu ia falar buscar o senhor enquanto se pode achar, focar enquanto ele está perto Foi o que a Hebreus 9, 27 dias depois da morte e sexo juiz Depois da morte não existe reencarnação, não é purgatório Eu ia falar assim, depois da morte, sexo juiz Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida É lançado no agrofogo, escopo, a segunda morte Jesus fala em Mateus 23, 33 Ele que quer vir, como diz a escritura Filhos de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna Vem de amigos que estão cansados, oprimidos, eu gostado de viarem Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Encontrareis descanso para vossa alma Ele nos fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro Se ele perder a sua alma, que proveito que vai ter nisso Ouça o Senhor enquanto se pode achar Enfocar enquanto ele está perto O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia Todo aquele que ama o mundo A Bíblia diz, o amor do Pai não está nele Todo aquele que ama o mundo O mundo é político, o mundo é religião O mundo é cultura Todo aquele que ama o mundo O amor do Pai não está nele Jesus vem falar assim, ninguém pode servir a dois senhores Ou você agrada um e despreza o outro Ou você ama um e odeia o outro O coração do homem só tem lugar para um Deus Quem é o seu Deus? Anitta? Quem é o seu Deus? O Neymar? Quem é o seu Deus? Benedito? Expedito? Maria? Só existe um Deus O Deus que criou os céus e a terra Esse Deus não tem mãe Ele criou os céus e a terra Ele é o único Digno de adoração, de louvor, de honra e de glória Busque Ele Quanto você pode Glória a Deus Porque depois da morte Ele vai falar sexo juízo Por isso que Jesus fala Ninguém te engane Cuidado que ninguém vos engane Irão muitos em meu nome Dizendo ser o Cristo Que enganarão a muitos Então não pode ficar ministrando aqui no trem Sabe que não funciona, né? Ó, vocês estão ministrando aí Andando aí ministrando Sabe que não pode? Você dá liberdade para vocês pregar aqui? Dá liberdade para o Banda Pregar o Espírito Mas não pode A regra da CPTM A gente está fazendo o nosso trabalho Só peço respeito Colaboração aí, tá bom? Se não, se você continuar ministrando A gente vai ter que acionar a espetoria A supervisão vai pedir para a gente retirar vocês do sistema É uma coisa chata, entendeu? Chato, né? Eu sei que não é um crime, né? É uma coisa chata Mas a gente está fazendo o nosso trabalho E não pode A gente está orientando o senhor, tá bom? Tá bom Obrigado, eu vou orientar o rapaz ali Tá bom? Obrigado por ter uma colaboração Tá, tá junto Obrigado Vamos cuidar do nosso espaço Os bancos são feitos exclusivamente presentados Colabore O evangelho, o índio, o índio, o índio, o índio E fora de mim O senhor está certo Hoje estão calando a minha boca Amanhã vão estar calando a boca de vocês Viu? Vocês não se defendem para defender o evangelho? Amanhã esse governo vai estar calando a boca de vocês Proibiram de pregar o evangelho É a lei, né? Quando o estádio de futebol vai lá para o futebol Isso aqui vira uma bagunça Aí não vale Quando é carnaval Todo mundo fazendo bagunça Quando é passeata gay Todo mundo fazendo bagunça É, vai pregar o evangelho Mexendo a caixa de marimboa Time de futebol Essa lei tem que valer também para os corintianos Quando vier aqui fazer bagunça Vocês tem que botar para fora Por isso que a gente tem que acompanhar eles Quando eles estão indo para o estádio A gente tem que acompanhar para eles não fazer bagunça Mas eu estou fazendo o meu trabalho Orientando os senhores Com toda a educação do mundo Orientando os senhores que não podem O tipo de pregação de nenhuma religião De nenhuma espécie Então hoje estão calando a boca Hoje estão calando a nossa boca Amanhã esse governo vai estar calando a boca de todo mundo E aí está o pessoal que os senhores E aí? Claro Mas está certo É com que vir ao destino É certinho que o senhor fez É Infelizmente É o destino É Você está fazendo a palavra É Incrível Disse Concção É A Então Minha Você está fazendo o maior Exato Não Aí Deu Estou Se É Minha 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 O primeiro momento é obedecer a Deus a que as mãos em cima do Pedro foi indagado pelo sacerdote Pra parar de brigar, pra prevenir, pra ver você Nesse momento, é o único momento que Deus manda que você desfaz a lei dos homens Porque tá indo contra a lei supremamente de Deus, é ótimo E brigar mesmo Você sabe como ele tá vendo a moto, você sabe como ele tá vendo a moto Uma alma vai começar, pode ser desse A gente já veio lá de um dia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Já veio direto, já parou no vagão que a gente tá Um comunica com o outro E aí agora ele não consegue mais pregar nessa linha não Enquanto a gente vem nessa linha Que ele não vai avisando o outro Aqui né, vai pra ser Obrigado, a gente ama a música O dia pra vocês é o Senhor Jesus Já uma mensagem do Evangelho Ele vai falar assim, busca aí o Senhor enquanto você pode achar Foca aí enquanto ele está perto A Bíblia fala que nós estamos no fim dos tempos Não é fim do mundo Significa o fim da igreja Aqui na terra Fim da pregação do Evangelho Pela graça Jesus vai voltar em breve, diz a Bíblia E ele vai pegar o mundo de surpresa Ele virá como um ladrão de noite Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora O apóstolo Pedro escreveu assim Nesse final de tempo As pessoas não iriam mais acreditar nessa promessa Será que alguém ainda acredita que ele vai voltar mesmo? Será que vai mesmo? Muita gente não acredita mais Porque já passou dois mil anos Pedro ainda escreve assim Ah, tá sempre a mesma coisa Nunca mudou nada Então sempre dizendo que vai voltar e nunca volta Mas é uma promessa que ele fez Na casa do meu pai há muitas moradas Eu vou preparar lugar E eu volto outra vez para levar vocês João 14 Então ele fala assim Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai se não for por mim Vocês estão vendo aí O que está acontecendo no mundo Guerras, fome, peço, terremoto É só o princípio das dores Só o princípio das dores Haverá uma grande tribulação nessa terra Como nunca houve nem haverá jamais Toda a terra Apocalipse 13 fala assim Toda a terra Adorou a besta Adorou o dragão A besta é o anticristo O espírito do anticristo já está no mundo João escreveu isso há dois mil anos atrás No livro de Apocalipse O anticristo já está no mundo Jesus vai tirar a igreja dele daqui Assim como ele fez com Noé Botou Noé dentro de uma arca E o restante Mandou o dilúvio Porque a terra tinha se corrompido Por causa dos seus moradores Está escrito em Jeremias Cuidado Todo mundo faz Eu faço também Oito pessoas escapou do dilúvio Só três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra Deus não é homofóbico Deus avisou Deus quer salvar Mas ele manda o aviso Ele manda a pregação Para as pessoas acreditarem nele E não serem enganadas Por isso que quando Jesus faz um sermão profético Ele fala assim Olha, cuidado que ninguém vos engane Cuidado que ninguém vos engane Evangelho hoje é estreito É raro Evangelho não é esse tipo de coisa Que vocês estão vendo por aí Esse mundo gospel Esse mundo gospel que está por aí Não tem nada a ver com Bíblia Sagrada Nada a ver O que tem por aí é artista em cima de pulto Tem por aí é político em cima de pulto Evangelho não São pastores São homens sérios Pregando a verdade Salvação Reino de Deus A Bíblia fala que muitos seriam enganados Por falsos cristos São políticos E muitos seriam enganados Por falsos pastores Líderes religiosos Oito pessoas é muito pouco Não é? Mas foi só o que Foi só o que sobrou Da geração Antes do dilúvio O dilúvio Você pode comprovar Ele em toda a arqueologia História no mundo inteiro Todas as No mundo Nos quatro cantos da terra Vai contar a história Desse dilúvio Que existiu realmente A arqueologia prova isso Cidade de Sodoma e Gomorra Foi destruído A prova disso O mar morto O mar totalmente salgado Porque choveu fogo O enxofre do céu O apóstolo Pedro Falou assim Eles foram reduzidos A cinzas Não deram ouvidos Não deram ouvidos A salvação Vem por crer no evangelho Quem crer For batizado Será salvo Toma cuidado Uma cidade de 12 milhões De pessoas Um terremoto aqui Você já viu o estrago Que dá pra fazer Nunca ninguém Para pra pensar Nessas coisas Nunca aconteceu Enxente Do jeito que aconteceu No Rio Grande do Sul Estive lá pregando Você pensa que deram ouvidos Não deram ouvidos Nada Todo mundo já tem A sua religião Não deram ouvidos Abriram as comportas Lá E a cidade Debaixo da água Tem coisa pior Tem coisa pior Se prepara Que tem mais doença O governo jogar Em cima de vocês Tem mais guerra Que a ONU Está preparando Só o princípio das dores Amiga a Bíblia Busca o senhor Enquanto pode achar Se você chegar lá E se você chegar lá E vai ser uma pasta Entendeu? E aí a senhora A bíblia vai deixar Aqui a guarda Para colocar A guarda para colocar Obrigado.